abençoada gente boa vou ensinar você para este vídeo oculto como encontrar os nossos vídeos né a partir da youtuber ou qualquer plataforma para mais fácil é só pesquisar canal é mais fácil pesquisar canal transformar e pesquisar posteriormente é nós não somos únicos então a tendência é de aparecer vários 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 canal vários canal mesmo porque nós não somos únicos com o mesmo canal ou mesmo para ser mais fácil pesquise um dos nossos vídeos por exemplo pregação e nós damos o nosso canal da informações pregação né destaque entrevista entrevista e tantas outras coisas e tantas outras coisas ok para mais fácil né você vai pesquisar a pregação que abalou angola e ele ele é isso eu vou ver aqui um pregação que abalou angola ok ele vai 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 tá muito aparece muitos canais um deles é do nosso pastor Júnior Trovão para o Júnior Trovão para o bem angola ok tá aqui o nosso canal ele aparece aqui tá aqui e aqui onde tá canal transformar 72 ok este é o nosso canal né para você ver mais nosso nosso vídeo sugerido é é só você clicar no nosso canal se você clicar no nosso canal tantas pregações coisa no sinal os vídeos que vão não preste a acontecer Jesus já havia estado com você dá um para defender você para você se me inscrever tentas lutar com as suas próprias forças mas é naquele momento você fica sem força né você pode deixar o seu gosto clicando aqui onde veio o número 1 para lutar contigo para te ajudar na guerra na luta que você está a passar e é nesse momento em que você vai aparecer aqui a subscrição você deve apertar na subscrição para poder ver mais os nossos nossos vídeos ok então é isso seja abençoado e nós temos muitos vídeos basicamente isso seja abençoado era isso que eu queria ensinar a vocês no dia de hoje seja abençoado nossos irmãos que viram o nosso vídeo e e que muitas vezes vocês sejam abençoado